Oi pessoal, estou aqui no porto da ponta da ilha e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui é um braço, né pessoal? Aqui antes chamava canal do gaxinim, ainda é canal do gaxinim, mas aqui é o porto da ponta da ilha. Aqui é chic chic. Aqui estou movendo um pouco.